E a nossa grande viagem route está prestes a acontecer, falta menos de um mês para nós viajarmos, estamos fazendo dinheiro. Como faz no burrito? É complexo? É complexo. Ganhando experiência, aprendendo com os grandes mestres Ruts, igual o Eliezer. Vamos sair de Goiânia com destino a São Tomé das Letras, depois vamos descer para Ubatuba e percorrer todo o litoral de São Paulo, passando por Maresias, por Santos e outras cidades que a gente ainda vai conhecer. Depois vamos passar por Matinhos, Balneário Camboriú e por fim a tão falada Florianópolis. Quieta Nelson! Vamos nos organizar, estamos montando nossa cama no Uno, estamos separando o que vamos usar, o que é necessário para a viagem, estamos aprendendo algumas táticas de guerra, vamos dormir no posto. Operação, pegar palete. Passa não, né? Tudo é uma questão de organização, antes não estavam cabendo, apenas um planejamento e uma organização diferenciada ali. Já soube três. Com apenas um serrote, vamos fazer a nossa cama dentro do Uno. Três paletes. Tiramos a medida e agora está na hora de ferrar. O negócio cansa, mas devagar a gente vai conseguir montar essa cama ali e poder dormir na beira do mar. Tô comendo camarão, hein? Você vai ajudar ou vai ficar aí cantando? Porque a formiga trabalha, a cigarra só canta. Nossa, obrigado! Off time! Cuide-se que quer aqui, eu vou terminar a obra. Já foi o primeiro, eu vou fazer mais uma base aqui e tá bom. Bateram no nosso carro estacionado, quebraram nossa lanterna. Essa lanterna custa 100 reais, mas essa fita custou quase nada, custou acho que foi 3 reais. E a gente vai passar aqui porque tá enchendo de água e a gente não podemos gastar muito. Pronto, ficou novo. Economizamos 100 reais, hein? Agora dá pra comprar duas bacias de camarão na praia. Com apenas 20 reais, comprei minha tralha de pesca. Com isso aqui eu consigo pegar até tubarão. Antes de você viajar, é bom você ter algumas noções. Noções de mecânica, noções de elétrica, noções de onde você vai. O YouTube mesmo é a melhor ferramenta que tem hoje. Lá existe vários tutoriais. Se informar, você aprende o que você quiser. Eu mesmo estou aprendendo a programar apenas com o YouTube, hein? Fazer um dinheiro enquanto estamos viajando. Olá, tudo bem? E agora, galera, estamos quase terminando toda a nossa preparação para a Grande Viagem Roots. Essa é a nossa caixinha. Tudo o que precisamos para a viagem está aqui dentro. Kit para consertar pneu furado. Baratinho, 15 contas no mercado livre. Juntamente com esse kit, vem o compressor. Você conserta ali na hora e prossegue a viagem em Roots. Porque da última vez que a gente viajou, o pneu furou. E a gente tem que parar na oficina no meio da estrada e o cara meteu a faca na gente. Então, vamos preparados agora com esse compressor que ganhamos do meu irmão. Essa parada aqui para impedir que o sol esquenta ou não, porque é difícil dormir com a cremosa, viu? Nosso fulgareiro, apenas esses dois fulgareiros. Vocês já viram eles nos outros vídeos. Que a gente acende com álcool, estopa, sem gás. Que a gente vai fazer nossos rangão. As panelas estão ali guardadas, mas é pouca coisa. Nosso kit limpeza, para a gente conseguir aguentar a presença do outro aqui dentro do carro. E aqui vocês encontram todo tipo de equipamento. Mata bicheira, parada para limpar a boca, sabonete, remédio. Tudo que precisa está aqui. Remédio para febre, para dor de cabeça. E o principal remédio de todos está aqui dentro. Arnica. Arnica, para vocês terem uma ideia, salva tudo, cura tudo. Isso aqui foi um aprendizado passado do meu vô. Um baralhozinho para descontrair. Se tiver um galera roots lá na praia também, dá. Todo roots sabe jogar truco. Está escrito no código roots. O roots code traz que todo roots tem que saber jogar truco. E aqui está nosso equipamento essencial. Aqui como vocês podem ver, lanterna. Rádio comunicador. Fita, alicate. Outra ferramenta. E uma chave de fenda. Somente isso, mais nada. Outra parada essencial, anti-lube. Tudo na vida fica melhor quando está lubrificado. Um bichinho desse aqui custa centavos. Dez, vinte e cinco centavos. E pode resolver seus problemas. Apenas um fusível desse pode estragar e acabar com a sua viagem. Ou senão, você ser levado para um mecânico. E esse mecânico vai querer te extorquir. Estes aqui, extensão para a gente se conectar na energia dos outros. Que é de graça. O guarda-cachaça aqui para a gente afogar as decepções nele. O kit traz a pesca. Pesquei muito lambarii com isso aqui. Na última viagem. Para quem está acompanhando o nosso canal aí. Teve a preparação roots. Na última viagem. E a gente pescou muito lambarii com essa linha. Resolvemos comprar outra. Porque dois pescando, a possibilidade de pescar um peixe é muito maior. A gente não sabe o que a gente vai encontrar no mar. Eu quero pescar no mar. Para ver se eu pego um tubarão. E nossa principal aquisição. Essa fita aqui. Ela cola tudo. Inclusive, se a gente der parar aí com algum malandro e tal. Quiser pegar a gente. A gente passa nele. E se livra dos nossos problemas. Essa fita aqui também. A gente vai colar alguns problemas que tem no Uno. Para ver se resolve. Que tem algumas infiltrações. E algumas goteiras. Não pode deixar de faltar. Joffrey Mini Black. Esse ventilador é tão potente. Que está propiciando eu filmar esse vídeo. Porque está muito calor aqui em Goiânia. Ali, como vocês podem ver, está o colchão. Esse colchão aqui, a gente vai só abrir ele aqui em cima. Em cima do pallet. Vai fazer mais umas paradas aqui ainda. O projeto não está finalizado. Mas está quase tudo concreto. Quanto tempo a gente tem para terminar o projeto? Temos duas semanas e meia. Para a nossa grande viagem roots. Como grande viajante roots. Todos devem ter noção. Do motor. Do coração da sua máquina. Aqui, como vocês podem ver. Esse motorzão vai levar a gente para rodar o mundo inteiro. Vamos ver como é que está o ônibus. Está na hora de trocar. Vamos ter que gastar mais, hein. Ele não estava contando com esse gasto. Aqui. Como é que está aqui o reservatório. Vamos fazer uma limpeza nesse reservatório. Já trocamos essas mangueiras. A água está suja. Mas a gente vai trocar e limpar esse radiador. Você pode ver que tem um buraco aqui. Mas esse buraco não está de propósito. O engenheiro que criou o projeto desse carro. Ele foi muito esperto. Vai o step. Que economiza muito espaço para a gente lá dentro do carro. E esse step não serve apenas como step. Vou mostrar para você. Está o step. Ele ficou nesse lugar com um propósito. Como tudo na vida tem um propósito. Às vezes nem tudo. Mas o step tem um propósito. Esse aqui é o maior projeto inventado até hoje. Esse aqui serve como airbag. E vai salvar a gente de grandes colisões. Porque na estrada pode acontecer de tudo, hein. Acidentes não são previsíveis. Está repreendido. Vai ter acidente nenhum. Mas na melhor das hipóteses. O Rude está sempre bem preparado.